Iidiolo, Mr. Nice Mr. Nice Calaga News, o portal das Nostantes Ela é inojo, ela é inojo, ela é inojo, ela é inojo, ela é inojo Ela é inojo, ela é inojo, ela é inojo, ela é inojo Ela é inojo, 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 ela é inojo. E lá em nós, ela trouxe, está e na Moçambique E lá em nós, ela trouxe, está e na Moçambique Yo Wee, Mr. Nice, Mr. Nice Yo Wee, Yo Wee Se na munca, inhoxile, emfumo aína Se é Kuru Lili Katiko E com samba muaína, o Atira Ama põe, você é magona Ma fei que ela é Chutungo A shkola shkoli, manalai nasema ya shkoli Ikesile We papa inyose Ashitungu shinyoshile We papa inyose Ashitungu shinyoshile Indiru wa firilimu Indiru wa mwina Indiru wa firilimu Indiru wa mwina Ingahona akurula Ingahona asikola Ingahona akurula Ingahona akurula Ingahona asikola Antiso hinkwa hu Hei wa firilimu Ila inyosha la kiosu tena Musa mek Ila inyoshala tosi tena Musa mek Ila inyoshala tosi tena Musa mek Ila inyoshala tosi tena Musa mek Música 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 Música